Agora eu vou realizar o cadastro de percurso na central X3 STFU. Para simular o portão, eu vou utilizar um imã passando na frente dos fins de curso do automatizador. Com o portão totalmente fechado, pressione e mantenha pressionado o botão menos até o automatizador iniciar a gravação de percurso. O LED PROG acende, indicando que o automatizador irá gravar até o fim de curso de abertura for identificado pelo sensor de fim de curso. Feito isso, percurso gravado com sucesso.